Atenção O paredo já tá ligado Na perada do sino E o físico já tá rodado E carne nasceu Aqui de cima dá pra ver Galera, balançando o som do Eric Lente E aí E aí E aí E aí E aí A galera vai me dançar Escutando esse som E aí E aí E aí E a galera vai me dançar Escutando esse som E aí E aí E aí A galera vai me dançar Escutando esse som E aí E aí E aí E aí Alô Javi Júnior, meu velho Alô Vem aqui dança e comenda Alô Jupi Alimento O Flávio Jupi tá aí O Flávio Jupi tá O Flávio Jupi tá aí Jupi tá aí, tá Vai ter festinha lá em casa Pode chamar O paredão já tá ligado Na perada do sino E o Frenzy já tá rodado A carne da churrasqueira E qualquer dia da semana E pertinha lá em casa Paz chamar E o paredão já tá ligado Bora valer, né? E o Frenzy já tá rodado A carne da churrasqueira Ô, Tô, e nem adora mais Meu amigo rei Tamo junto, Tão Tô, e nem adora mais Ti, 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 ti Dá, 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 dá Tão, atenção, vou pegar depróximo Isso tem uma outra Escuta nesse som Ti, 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 tiá, dá, dá, dá Titi, ti, 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 ti E a galera vai me dançar Escuta nesse som Sucesso